Fala galera, Nuke, prazer mais um Controle do DT Global pra vocês e hoje galera vamos com aquela ranqueada com um aleatório, beleza? Os itens vou levar ao de sempre, cura, boost, bom de esfriamento e irritar, beleza? Toma aqui o de katana e predador, já chamamos aqui a primeira partida, mulambento e eu kit s2, eu não entendi o que ele falou, não entendi muito bem, senão vamos ver aqui, 297 e 227, o cara que está do meu lado, 283, o King, pesadelo, é, a partir daqui está balanceada, o King já tomou 2 ali na cabeça, um pouquinho pra frente, deixa ver o que ele está contra, e toma ali, acertei só uma, ele está ali com o urso e melode, agora deu o patch muito bom, deixa eu ver o que eu quero dar aqui para ele, a velocidade aumenta em 6%, o acerto aumenta em 7%, a resistência ao efeito aumenta em 7%, e ele está de luna, vocês podem ver aqui ó, o efeito da melode, pegou em mim também tá galera, aqui ó, aqueles aumentos que ele tem ali ó, de velocidade, de acerto e resistência, da em mim também, e como ele ativou a melode ali ó, ganhou dano, taxa crítica, pierce resistência, velocidade, acerto e resistência ao efeito, aumenta em 14%, aí eu jogo um boost nele ali, mas como o DVD não pode ser dissipado, acabou não funcionando, deixa eu ver o que eu vou lá para cima, vou acertar que ele é lá de cima, eu vou usar um resfriamento aqui nele, tirar o poder e fica calmo, fica calmo, fica calmo, Fui enquanto o King de Pesadeira ali, tá apanhando o feio ali, o pessoal tá juntando nele, e eu não consigo acertar ainda não, foi para cima dele ali, a Mulamba, quer dizer o Mulamba Bento né, e ó, já vai na maldade ali ó, mandou ele na maldade, agora, agora ele vai começar a reagir, ele vai começar a partir para cima, e por favor, só que eu vou pegar em mim, se ele jogasse normal, já usou cura ali, fica calmo, fica calmo, fica calmo, beleza minha vez, vou mandar aquele espadado ali no nosso amigo, não sei se eu vou conseguir matá-lo mas vamos ver se não morrer vai ficar na alma e eliminado talvez ele do King Pesadelo vai mandar ali o pôr da Luna será que ela vai aguentar? acho que ela não morreu não, vai ficar achando a alma você vai morrer calma vai vir um raio da lua eliminado então galera primeira partida vitória, vamos para a segunda partida da ranqueada beleza eu estou mestre agora caí muito minha patente as ultimas batalhas que eu fui peguei uns caras com 300 e pouco de poder 400 e pouco de poder e acabei levando uma coça olha a chama aqui de segunda partida Snow no deserto e Tung Tiger vamos ver o poder deles 236 beleza calma ai, dei uma travada aqui não vou dar para olhar o poder do outro agora não vou dar para olhar o poder do outro agora deixa eu bater aqui no cara primeiro se não vai acabar passando a minha vez eu já acertei dois trilhos de Cagli invoquei o ninja meu poder do outro 231 é bem balançada também essa daqui é verdade tem dia que a ranqueada vem muito desbalanceada não sei com que hoje está vindo balanceada mas tem dia que é complicado se pega um cara muito forte acaba perdendo muito e caindo muito de patente mas até que hoje está vindo bem balanceada ai vamos torcer para o resto das batalhas ser assim né não se curou já jogou normal ele em mim na próxima já vou tentar eliminar ele a outra está descendo ali ó acho que é juntar ele em mim agora ó aqui de cima ele não vai ter delay que já está usando as skills dele ó beleza encheu o meu por praticamente me ajudou eu vou mandar o por ali no de baixo e 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 agora só falta o carinha ali de cima tá com alvorais e e o urso é galera até por enquanto estamos indo bem já jogou bem ali foi uma jogada boa porém ele errou e ele ia tirar o por ali mas acabou errando agora ele vai tomar o por deveria ter errado hehehe maconhado e drogado ai ai já tomou um por não o carro foi de mim o negócio do carro sou eu que é eu já usou ali a melody ó ativou o efeito da melody regeneração de hp 6% escuro valor máximo de hp de 6% existência aumentada de 6% ou seja esse efeito da melody é tanto para ele quanto para mim faleceu eliminado então é isso galera esse foi o vídeo de hoje duas partidas guiadas conseguimos ganhar 2 ai tá espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like e compartilha até a próxima valeu tchau